Trazer aqui, frutos dos frutos do boizinho, se tem degredo a gente vai contar em casa, simbora! Corre entre mate a porta, e jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito, pro seu lado do guarda-roupa Essa não são diferença, é isso que envolve a gente E tudo que me falta, eu completo com você E a espera de você, já fazia mais de um mês Você me perdoar, tá tão difícil, mas só dessa vez Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Cobarde a gente discutir Prefiro que você fique aqui Gastou, estou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Mas não te deixarei É o frutos dos frutos, meu filho, tamo junto! Obrigado!